Bom dia, bom dia a todas e a todos, queria aqui primeiramente agradecer a presença de vocês, para nós é muito importante todos aqui para discutirmos esse assunto tão relevante que é a questão das instituições de longa permanência. Então, queria dar bom dia a todas e a todos, bom dia também a todos que nos assistem pela TV Alerj, dando início à nossa quinta audiência pública de 2024, com o tema, os desafios das instituições de longa permanência para a pessoa idosa. Convido para compor a mesa a nossa promotora de justiça, doutora Cristiana Branquinho, uma grande parceira da pessoa idosa. Obrigado. Convido também a representante da Frente Nacional para o Fortalecimento das LPIs, doutora Cristina Abdala. Convido também a senhora Lícia Matesco, minha parceira, minha amiga, superintendente da pessoa idosa da Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e presidente do Conselho Estadual da Defesa do Direito da Pessoa Idosa. Obrigado pela presença. Estamos aguardando também, provavelmente venha, a deputada estadual Carla Machado, que é membro da Comissão da Criança e Adolescente da Pessoa Idosa. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa Casa do Povo. Para a gente é um prazer estar recebendo vocês num tema tão importante. gostaria aqui de agradecer e registrar a participação dessas três mulheres que vão também palestrar para nós em temas diferentes, que é importante ter visão do Ministério Público, da gestão nova permanente e do poder público. Então, obrigado pela presença mais uma vez. Gente, o envelhecimento tem sido encarado como grande desafio. As políticas públicas para a população idosa devem ser pensadas com um olhar de uma melhor qualidade de vida para eles e para nós em nível de futuro. Diversas políticas públicas vêm sendo implementadas, no entanto, o que se percebe é que, na maioria das vezes, essas políticas são realizadas separadamente, ou seja, as políticas não conversam. Assistência, saúde, educação, entre outros temas. A intersetoridade das políticas para o envelhecimento é de suma importância. Precisamos trabalhar para que isso seja uma realidade. Para oferecer plenas condições de qualidade de vida, é preciso planejamento amplo e transversal. Isso inclui uma visão de parceria entre as unidades básicas de saúde dos territórios e as ILPIs. As unidades básicas têm que participar e atender as ILPIs. Não só as unidades básicas, mas também como os CRAIs. Estamos aqui para ouvir vocês e, juntos, buscarmos soluções. Essa não é a primeira audiência pública que reunimos em torno desse tema. Tampouco deverá ser a última, pois aqui é o melhor lugar para discutirmos a possibilidade de aperfeiçoamento das legislações relacionadas, das políticas de assistência às pessoas idosas. Eu vou falar, senhor, o microfone aqui para as pessoas que não podem ver me localizar. Eu sou o deputado Munir Neto, estou vestido de calça azul marinho, camisa clara, paletó marinho, uso óculos, cabelo preto. Faz uma vez, sem pintar. Eu fico muito preocupado quando a gente vem com esse tema, doutora Branquinha, porque a gente sabe que o poder público, infelizmente, entre poder público estadual e municipal, não passa de 10 ILPIs públicas. A sua grande maioria, ou é ILPI, é filantrópica ou particular. E me perguntaram qual o maior problema das ILPIs. Já começa pela falta de vagas, não é? Para você arrumar uma vaga em uma ILPI, é uma luta sem fim. Quando consegue, é para agradecer e vibrar muito. Então, a gente fica... é um tema muito complexo. Mas a gente precisa aqui ouvir as palestrantes, passar a palavra a todos vocês que têm alguma sugestão, crítica, e a gente levar isso, Lice, ao poder público do Estado e ao poder público municipal, para que a gente possa tornar uma realidade as LPs, a gente ter mais acesso, mais facilidade, mais vagas, um cuidado melhor para a pessoa idosa. Então, aqui fica meu agradecimento pela sua presença, mas sabendo que nós vamos cobrar do poder público soluções de curta, média e rapidez. Não podemos também ser muito morosos, eu sou bem ansioso. Então, eu gosto que as coisas aconteçam com mais rapidez. Queria aqui agradecer a presença também. Tive o prazer de conhecer as meninas lá de Miracema. Um exemplo. Doutora Branquinha e Cristiane, elas montaram uma associação de cuidadoras lá em Miracema. Já são mais de 100 mulheres cuidadoras, por enquanto, todas voluntárias, mas, no fundo, então é um exemplo para todas as cidades do Estado do Rio de Janeiro, que têm condições, uma cidade não muito grande, e que tem já 100 mulheres, está abrindo mais uma turma de 50 pessoas para cuidadores de pessoas idosas. Queria aqui agradecer a presença dos bancos conterrâneos de Volta Redonda, da Secretaria de Assistência. Agradecer a presença do pessoal da LPI, João Miguel da Silva. Agradecer a presença aqui, falando do Geraldo Vida. Eu cumprimento todo o pessoal da Associação de Aposentados de Volta Redonda, a maior associação de aposentados da América Latina. Queria aqui agradecer os Amarelinhos, a Federação das Associações de Aposentados do Rio de Janeiro, a FAEA PED. Obrigado a todos pela presença. É uma alegria muito grande ver o auditório cheio para debatermos um tema tão importante. Para começar, eu queria passar a palavra para a doutora Cristiane Branquinho, porque ela vai ter outro compromisso daqui a pouco. Mas a doutora Cristiane Branquinho, eu tive o prazer e a honra de conhecê-la, e ela é uma grande parceira das políticas públicas para a pessoa idosa. E tem uma visão ampla, e ela compartilha comigo o meu pensamento, que a gente precisa melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa, e ela trabalha para isso, junto com a sociedade civil e o poder público. Isso que é mais importante. Ela tem a visão que, só juntos, nós vamos conseguir avançar. Obrigado, doutora, pela presença. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu também vou falar aqui fora do microfone, para as pessoas saberem onde eu estou, no centro visual, e me autodescrever. Eu sou mulher branca, com cabelos compridos, com algumas mechas, brinco de pérola, pele branca, estou usando óculos, e tenho meia idade, estou com 52 anos. Deputado, apesar da nossa agenda lotada, com muita dificuldade, porque são muitos procedimentos, processos, que hoje eu estou na ponta, sou titular de uma promotoria de proteção à pessoa idosa, eu fiz questão de estar presente, porque eu acho esse tema extremamente importante, e é um tema que eu tenho lidado diariamente, porque eu tenho, na minha promotoria, 44 instituições de longa permanência para pessoas idosas, que eu tenho que fiscalizar. Então, enquanto o senhor falava, eu até pedi aqui para eles verificarem, porque a gente tem um sistema informatizado, para verificar quantas instituições hoje constam do nosso sistema informatizado, o que não significa dizer que não existam outras. Então, hoje, de conhecimento do Ministério Público, no estado do Rio de Janeiro, eu tenho 527 instituições. Então, assim, não é pouca coisa. No município do Rio de Janeiro, a gente tem mais de 200. Eu até já pedi aqui para ela dar uma olhadinha por quanto é que está esse número, estava em cerca de 210. Então, assim, são muitas pessoas idosas hoje residindo nesses ambientes, que são locais de cuidado. Eu costumo dizer que as instituições, elas têm um importante papel no cuidado da pessoa idosa. Mas, para que isso aconteça, eles têm que ser ambientes de qualidade. E eu estava dizendo ali fora que a gente tem três legislações básicas em relação aos cuidados que devem ser prestados dentro desses locais. Aqui no Rio, a gente tem o privilégio de ter a legislação estadual 8.049, de 2018, que, diferente de muitos estados, traz a importância de uma equipe multidisciplinar dentro desses ambientes de cuidados. A gente tem também a RDC 502, de 2021, que é da Anvisa, uma resolução nacional, não é do Estado nem do município do Rio de Janeiro. E a gente tem também o Estatuto da Pessoa Idosa, que fala muito, a partir ali do artigo 49, ele fala muitas questões relacionadas ao atendimento da pessoa idosa. Então, ele fala, no artigo 48, desculpa, como devem ser o oferecimento desses serviços de atendimento à pessoa idosa. Sem sombra de dúvida, e o deputado Munir traz ali uma questão que eu acho extremamente importante, que é do acesso dessas pessoas idosas que estão residindo nesses locais à saúde pública. Porque, e aí a gente estava conversando também ali, lá fora também, sobre isso, da necessidade talvez de um projeto de lei, porque, erroneamente, as instituições, em especial as instituições privadas, imaginam que elas não tenham, na verdade, não são nem as instituições privadas, deixa eu corrigir aqui, porque Cristina e a Bidala estão aqui, vai puxar a orelha. Na verdade, é o próprio serviço de saúde entende que eles não devem atender o público que está residindo dentro dessas instituições privadas, esquecendo que o sistema é sistema único de saúde. Então, qualquer pessoa que resida aqui no nosso território, e mesmo aquelas que não residam no nosso território, porque, na época das Olimpíadas mesmo, muitas pessoas se utilizaram do serviço público de saúde, essas pessoas precisam ter acesso à saúde. Então, não raro eu vou fiscalizar as instituições e pergunto se alguém ali não possui plano de saúde. E instituições, gente, muitas das vezes, instituições que cobram um valor mais alto, e existem pessoas que não têm plano de saúde, porque quem tem plano de saúde sabe o quão caro hoje é se pagar um plano de saúde. Então, muitas das pessoas não têm como pagar um plano de saúde. E aí eu pergunto se essas pessoas estão inscritas no serviço de saúde do município. E, muitas das vezes, grande parte delas não estão. Então, isso eu acho que também advém do que diz o Estatuto da Pessoa Idosa, que no artigo 15, inciso 4º, ele fala do atendimento domiciliar, mas ele fala, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, e, eventualmente, conveniados com o poder público. Isso faz com que as pessoas entendam que as instituições privadas com fins lucrativos não estariam inseridas, mas esquecendo da premissa maior que o sistema de saúde é o sistema único de saúde que é destinado a todas as pessoas. E aí, falando um pouquinho também, rapidamente, hoje o Ministério Público tem fiscalizado essas instituições e a gente tinha uma forma que a gente trabalhou aqui internamente até para que houvesse uma uniformidade de atuação na nossa atividade fiscalizatória, porque é muito ruim quando a gente verifica que em determinado município o promotor pede uma coisa, em outro município o promotor pede outra coisa. Então, assim, a gente trabalhou, a gente tem até esse roteiro de atuação que foi em 2015, que a gente elaborou, e tem outro que a gente já está em vias de publicação, que a gente internamente trabalha com toda a nossa equipe técnica, com os promotores de justiça, para que a gente realize essa fiscalização. Hoje, a gente tem também uma orientação e uma obrigatoriedade do nosso Conselho Nacional do Ministério Público da aplicação de um questionário. Então, assim, as instituições que já tinham que responder a determinadas perguntas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, hoje vão ter que responder outras perguntas, porque a gente teve um recebimento de um questionário por parte do nosso Conselho Nacional do Ministério Público, que a gente também tem que preencher obrigatoriamente, anualmente. Então, isso é importante que as instituições saibam. E aí, o que acontece? O que eu, enquanto promotora de justiça, tenho trabalhado muito com as instituições, e, infelizmente, tenho verificado um pouco avanço nesse quesito. A gente entende que, e eu estava conversando também aqui antes de começar essa audiência, que esses são espaços onde as pessoas idosas passam a residir. Então, ali é local de moradia daquela pessoa idosa. Não há que se falar em mudança de vida pelo fato daquela pessoa idosa ter ido morar naquele local, a não ser para melhor. E aí, muitas das vezes, a gente trabalha muito com a necessidade do plano de atendimento individualizado. Por quê? Porque a gente fala que cada pessoa idosa tem suas singularidades, tem as suas especificidades. Então, é preciso que a instituição conheça aquela pessoa que está ingressando naquele local, que conheça a sua história de vida. E aí, elabore um plano de atendimento a partir do conhecimento dessa pessoa. Então, quando a pessoa ingressa dentro daquela instituição, ela não vai deixar de realizar as atividades que ela realizava antes. Ela não vai deixar de comer o que ela comia antes. ela não vai deixar de ouvir o que ela ouvia antes. Ela não vai deixar de receber as pessoas que ela tinha contato antes. E, infelizmente, a gente tem se deparado com muitas instituições que não vêm trabalhando e elaborando corretamente esse plano de atendimento individualizado. isso é uma reclamação, é a reclamação que eu mais tenho visto, que eu tenho mais me deparado nos momentos de fiscalização. Fora a questão da falta de individualidade no quesito roupa. É uma coisa que choca. As roupas, muitas das vezes, não são identificadas. Eu falo, gente, é comprar um carimbo, é comprar aquela caneta. Não é assim. Quem gostaria de viver num local onde você tivesse que trocar a roupa? Ah, esse aqui dá na fulana de tal. Ah, esse aqui dá no fulano de tal e dá no Zé também. Agora, quem vai usar o Zé depois? Não tem como. Outra questão que a gente tem se deparado sempre é a questão das escovas de dente. Sem identificação, tudo junto, no mesmo pote. Entendeu? A gente, depois de uma época de COVID, que a gente sabe da questão que a gente tem que ter cuidado com a higiene. E assim, tudo misturada. E muitas das vezes, sem escova de dente. Então, a questão da higiene bucal também tem chamado muito a nossa atenção. Outro fato que eu acho também que a gente tem trabalhado muito é a falta de capacitação. Gestores que iniciam nessa jornada, e eu acho, assim, a pessoa que inicia nessa jornada de ter uma instituição, são pessoas que a gente tem que levantar e aplaudir de pé, porque não é fácil. Sabe? São muitos desafios diários, porque ali você tem um boom de pessoas com diferentes graus de dependência. Eu tenho pessoas com Alzheimer em estado avançado, eu tenho pessoas com Parkinson, eu tenho pessoas, muitas das vezes, e essa também é uma questão que a gente precisa discutir, pessoas com transtorno mental que envelhecem, estão nessas instituições e muitas das vezes deixam de ter o atendimento por parte da saúde mental. Então, é de fato um desafio. só que para esse desafio, você precisa de uma capacitação. Não há, você não pode querer trabalhar com pessoas idosas sem estudar o tema, sem ter uma especialidade no tema. Então, por exemplo, eu falo desde, todos os profissionais, todos os profissionais, então, a RDC e a nossa lei estadual falam sobre a capacitação, exigem a capacitação. Então, eu digo, final do ano, a pessoa já tem que pensar como é que será a capacitação do ano seguinte. Eu tenho que chegar na instituição, eu tenho que ver qual foi a capacitação, o tema discutido, data da capacitação, pessoas que participaram da capacitação, quem deu essa capacitação, se a capacitação for em local externo, eu peço para que tenha os certificados, a cópia dos certificados. Então, assim, quando a pessoa, ela quer se capacitar, existem muitos, e a Alícia está aqui, que não me deixa mentir, porque tem muitas formas de capacitação. Então, não há que se dizer que você, ah, mas eu não sei onde me capacitar. O Ministério Público mesmo, ele realiza anualmente vários eventos para pessoas idosas. dia 18 de setembro, agora, a gente vai realizar um evento para as instituições de longa permanência para pessoas idosas. A gente vai ter um evento, agora, também, extremamente importante com a saúde do Estado sobre a saúde da pessoa idosa. E todos esses eventos ficam gravados. Se você, profissional de saúde, se eu sou um nutricionista dentro de uma instituição, eu sei que o meu conselho de classe faz vários eventos por ano. O Crefito, que é o conselho de classe do fisioterapeuta e terapia ocupacional, ele tem feito várias cartilhas. Nutrição, eu falei a nutrição, a parte da fisioterapia e terapia ocupacional. Então, assim, não tem como não ser capacitado. Cuidadores também. Então, assim, você tem vários ambientes e materiais hoje que você pode se capacitar. A internet, a rede social, está tudo aí. Então, esses espaços, eles precisam existir, mas eles precisam oferecer serviço de qualidade. Sem serviço de qualidade, a gente não pode deixar que esses locais existam. Por quê? Porque há uma violência. Se não houver uma qualidade no serviço prestado, haverá uma violência daquela pessoa idosa. Ela não vai comer adequadamente, ela não vai ser tratada adequadamente, ela não vai ter atividades, ela vai viver em isolamento social, porque hoje já se discute que muitas dessas instituições, elas viram instituições fechadas, instituições totais. Justamente o que a gente conseguiu combater no que se refere à saúde mental, os manicômios judiciários, os manicômios existentes, os hospitais psiquiátricos, a gente trabalhou muito para que esses locais não existissem. E a gente precisa garantir, e digo, para finalizar, deputado, que esse é um dever de todos nós. Olha, pessoa idosa que mora nesses locais precisam denunciar. Familiares de pessoas que moram nesses locais precisam denunciar. Nós, que somos órgãos de fiscalização, temos que atuar para que haja uma melhora. Todos nós, está lá o princípio da obrigatoriedade, da obrigação solidária no Estatuto da Pessoa Idosa e na Constituição Federal. É dever de todos, não só do poder público. mas da sociedade, da pessoa idosa, de todos nós. Porque, muitas das vezes, as pessoas que estão nesse ambiente não têm como promover a defesa por si. Porque, se a gente fizer uma pesquisa hoje, a maior parte das pessoas que residem nessas instituições, elas têm limitações funcionais e limitações em relação à sua capacidade decisional. Então, ela precisa que a gente olhe por ela. é muito preocupante o que a gente tem se deparado. Eu verifico muitos gestores com vontade de fazer a diferença, mas há necessidade também, e aí, chamando um pouquinho o poder público, para que a gente também esteja atenta a fornecer instrumentos para que eles também possam apresentar um serviço de qualidade. que hoje também, no que se refere às instituições privadas sem fins lucrativos, elas estão, muitas das vezes, sufocadas, porque elas recebem um valor muito limitado, porque o Estatuto da Pessoa Idosa permite apenas a cobrança de 70% dos rendimentos da pessoa idosa, o que é um valor razoável, entendo que não possa ser um valor superior a esse, mas eles não têm como dar conta com esse valor, considerando o quantitativo de pessoas que eles precisam contratar para cuidar daquelas pessoas, o quantitativo de alimentos, e material de higiene e tudo mais. Então, é preciso pensar também em iniciativas que possam fornecer recursos para essas instituições privadas sem fins lucrativos. E a gente também precisa pensar em um aumento da quantidade de instituições públicas dentro do nosso Estado. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigado, doutora Branquinho. Realmente, é um tema difícil. A gente está discutindo vários temas de violação dos direitos da pessoa idosa. Semana passada, fizemos uma audiência pública sobre a questão do transporte público. hoje nós estamos fazendo essa audiência sobre as LPIs. Eu fui secretário de assistência de Volta Redonda por muito tempo e, apesar de Volta Redonda ser referência do trabalho com a pessoa idosa, lá tem dois centros a dia. A doutora Branquinho já esteve lá visitando, Cristiane, Cristina, Lícia. Nós tivemos lá um centro a dia para a pessoa idosa, um centro a dia para a pessoa idosa com Alzheimer, mas mostramos para o prefeito que precisava ter uma ILPI. E lá nós estamos investindo, Volta Redonda está investindo em torno de 20 milhões de reais e vai ter um complexo para a pessoa idosa lá com ILPI, casa lá e centro a dia. o custo é alto? É alto, mas é necessário. Então, os gestores públicos, tanto do Estado como municipal, têm que ter um olhar diferenciado. Não é possível o Estado do Rio de Janeiro que tem mais de 500 instituições de longa permanência, só 10 é pública, em torno de 10. Quer dizer, e quando a senhora fala sobre essas questões todas que tem dentro das instituições, ela não está falando só das... Ela está falando de todas que acontecem, até que são pagas e pagas com um valor razoável. Então, a gente fica muito preocupado quando fala de higiene, de vaga, de saúde. São temas que... Essa questão da escova de dente, então, nos deixa realmente perplexos de ver uma coisa tão simples de tomar conta. roupa que não tem... Passa de um para outro, quer dizer, coisas absurdas que acontecem, que realmente a gente precisa dar um fim nisso, um basta. Obrigado realmente, doutora Cristiane Branquinho. Eu sei dos seus compromissos, só na hora que você vai precisar se despedir. doutora Cristiane vai ter que se... Obrigada a todas e todas. Desculpa que eu vou ter que realmente, eu tenho que me ausentar, mas conte sempre comigo, tá, deputado? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e, com certeza, vamos contar sempre com a sua presença que é muito importante você estar junto com a gente nessa luta. Gente, dando continuidade aqui aos palestrantes, eu vou passar a palavra agora para Cristiane Abdala, Cristine Abdala, para falar sobre a prestação de serviços de saúde das instituições não permanentes, para a pessoa idosa, o acesso dos residentes ao SUS. Bom dia, pessoal, é um prazer, uma honra estar aqui nessa mesa discutindo com pessoas tão fundamentais para o tema, então, agradeço muito ao deputado, a esta casa e a todos vocês, nós fazemos a sociedade longeva, disso que a gente está falando. Vou, então, aqui sem microfone, fazer uma discussão, sou uma mulher de 56 anos, branca, cabelos ondulados e sempre desalinhados, está muito baixo, melhorou? Está melhor? Eu só funciono com o microfone, está vendo? É, eu sou uma mulher de 56 anos, branca, cabelo encaracolado e desalinhado, castanho, estou vestindo uma blusa azul com o suéterzinho bege, e é isso, com muito prazer de estar aqui. Eu vou ficar um pouquinho virada para lá, porque eu preciso olhar os slides, tá, gente? Mas estou aqui. Então, gente, esse tema, como já foi falado aqui, é um desafio, a gente fala dele o tempo inteiro e sempre com um olhar de muito desafio, mas para a gente falar destes desafios que as ILPI, como são chamadas, as instituições de longa permanência para idosos, a gente precisa falar desse, pelo menos, desses três ismos, que é o idadismo, o familismo e o ILPismo. Idadismo é o preconceito simplesmente pelo fato da pessoa ter mais de 60 anos. Não tem outra razão. A pessoa fez 60 anos, passa a receber mais um preconceito. Familismo é o preconceito que recai sobre as famílias na medida em que sobre elas recai, a partir, por conta deste olhar, toda a responsabilidade do cuidado de qualquer pessoa que necessite de cuidado naquela família, de qualquer idade. Não é diferente quando a gente fala de pessoas mais velhas. E essa responsabilidade recai, do ponto de vista de quem pensa assim, exclusivamente sobre a família, sem que esta família receba alguma orientação, algum suporte, seja emocional, financeiro, de educação, enfim. Então, é o familismo. E o ILPismo, que é um termo cunhado pela doutora Carla Giacomin, é o preconceito contra a ILPI, que, apesar de tudo que a gente vê, que a gente vivencia, que a gente vai vivenciar, ainda existe um preconceito muito grande sobre essas instituições, sobre este equipamento de moradia coletiva e assistida. Próximo, por favor. Então, é isso. A gente, a Tussa Cristina Abdala, da Associação Cuidadosa, da Frente Nacional para o Fortalecimento das ILPI, e a gente veio falar disso, da relação entre ILPI, a Lei 8049, da qual a doutora Cristiane falou muito bem, o SUS, em relação ao cuidado das pessoas idosas. Pode passar, por favor. Então, gente, toda vez que a gente tem oportunidade, a gente, de falar sobre o tema, a gente tem que perguntar de novo. mas, de novo, essa pergunta, o que é ILPI? Sim, gente, de novo e toda vez, porque ainda há muito desconhecimento, por várias razões. Lembra, tudo que eu estou falando aqui, a gente está se referindo aos ismos que a gente trouxe. Então, a gente precisa, sim, o que é ILPI? Próximo, por favor. Casa. A resposta é essa. ILPI é casa, como a doutora Cristiane já nos contou. Eu vou trazer aqui algumas fotos de uma ILPI, todas as fotos aqui estão autorizadas, as pessoas deram autorização de imagem, para a gente, são pequenos exemplos do que é uma ILPI, o que pode ser e deve ser uma ILPI, cada, gente, somos mais de 500 no Estado e somos em torno de 8 mil no Brasil. Então, claro que os arranjos são diferentes, as realidades culturais, locais, são diferentes. Então, aqui é um exemplo do que pode ser, como casa. Então, isso é um quarto, pode passar, por favor. Quarto, pode ir passando, por favor. Quarto, onde a pessoa residente recebe seus amigos. Isso é um quarto de uma ILPI. Por quê? Porque é casa, pode passar, por favor. Ambientes comuns da ILPI, onde a pessoa lê, onde a pessoa recebe os amigos para rezar, onde a pessoa recebe a familiar para tomar uma cerveja sem álcool. Então, assim, casa, é casa. Vamos lá. Pode passar, por favor. A gente tem que lembrar todo dia disso, gente. O que é a ILPI? Casa. Não é outra coisa, é casa. E é uma casa comum? Uma casa comum? Será? Vamos lá. Próximo, por favor. Não é uma casa comum, é uma casa qualificada, mas é uma casa, e é a casa de cada um que mora ali. Então, é uma casa que tem uma interseção entre a minha casa, uma casa comum, mas uma casa qualificada porque é uma casa onde só moram pessoas com mais de 60 anos e ali residem e recebem cuidados. Então, como a doutora Cristiane falou, a gente tem aí vários balizadores e várias leis quando a gente fala da pessoa idosa. A gente está falando da Constituição, a gente está falando do Estatuto, a gente está falando de muitas coisas que nos dão suporte legal para que uma ILPI exista. mas especificamente para o funcionamento da ILPI, tem questões no Estatuto, mas essas duas balizam muito o que são o funcionamento de uma ILPI. E, como ela falou, no Rio de Janeiro, o Estado, é o único Estado brasileiro que a gente tem uma lei específica que é a 8049. O Belo Horizonte tem uma lei muito parecida, mas só para a cidade, e em São Luís do Maranhão tem uma lei parecida, mas para uma ILPI pública que foi lá fundada. Então, está aqui. Está aqui escrito na RDC e na nossa lei. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Está bom. Agora, quem mora nas ILPI? Uma porção de gente. Uma porção de gente diferente. Uma porção de gente, como a doutora falou, com necessidades diferentes, com vontades diferentes. E com o próximo, por favor. Próximo. com perfis diferentes. Então, não é só o perfil de personalidade, mas o perfil de necessidade de cuidado. Então, também na 8049, estão lá descritos os graus de dependência. O envelhecimento, aqui no Brasil, ele é organizado por níveis de grau de dependência que nos geram complexidades do cuidado. Então, são três. Isso aqui também está na lei 8049. Então, a gente tem o grau 1, grau 2 e grau 3. Pode passar, por favor. E a gente tem sempre que pensar nos graus, na relação entre os graus 2 e 3. Então, a gente está falando de graus que nos organizam em relação à autonomia, à falta de autonomia, à independência, à falta de independência, e os graus que estão aí envolvidos. A gente fala sempre da 8049, a gente fala sempre da RDC, a gente fala sempre dos graus de dependência, e a gente não está aqui para discutir o conteúdo deles, se estão certos, se estão errados, se merecem ou não uma revisão. Todos que trabalhamos na área do envelhecimento entendemos que precisam, sim, ser revisados. Será que hoje 3 graus de dependência dão conta da realidade do envelhecimento? Será que uma lei... Puxa, mas a lei é tão nova, é de 18, ainda dá conta do nível de envelhecimento que a gente tem hoje? A gente precisa revisar. Mas hoje é o que temos de balizador legal. Então, a gente tem que se guiar por eles. Próximo, por favor. Obrigada. Então, gente, pensando aí nos balizadores, nos graus de dependência e no que a gente vê do envelhecimento, a gente vê cotidianamente a nossa sociedade envelhecendo. E envelhece rápido, e envelhece muito, e envelhece para muito tempo. Então, a gente tem que pensar nesses residentes lá da ILPI de todos os envelhecimentos. Mas a gente está aqui falando dos residentes da ILPI. De alguns balizadores da geriatria que nos ajudam a pensar no cuidado necessário para essas pessoas que moram lá. São vários. Eu trouxe aqui as síndromes geriátricas que são conhecidas como os IS da geriatria. Tem uns que falam em 9 IS, outros falam em 12 IS, e provavelmente eu já estou desatualizada, já deve ter aí os 14 IS. Por quê? Porque a gente envelhece a cada dia, e a cada dia a gente conhece mais questões referentes ao envelhecimento. Então, aqui são algumas das síndromes que a gente conhece, que a gente convive com o nosso próprio envelhecimento, o envelhecimento das pessoas da nossa sociedade. Pode passar, por favor. Outra questão é a síndrome de fragilidade em pessoas idosas. E é uma condição importante, gente. A gente precisa estar muito atento a elas, porque é uma condição geriátrica que pode tornar as pessoas idosas mais vulneráveis a doenças e estresses agudos. as pessoas que vivem em LPI são pessoas mais velhas, são pessoas que... E nem sempre estão relacionadas com a idade, gente. A gente tem que lembrar disso. Nem sempre as síndromes geriátricas e a síndrome de fragilidade... Ah, porque a pessoa tem mais de 90... Não, às vezes, uma pessoa tem mais de 90 e é ígida e está super bem, mas outra tem 60 ou menos de 60 e está muito mais frágil. Então, isso a gente tem que lembrar sempre. Não é uma relação direta, exclusiva com a idade. Mas lembra que eu falei, a gente tem o quê dentro da IRPI? Toda uma gama de pessoas. A gente só pode receber pessoas com mais de 60 anos como residentes de IRPI, mas tem gente grau 1, grau 2, grau 3, grau tantos. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo que é referente a esse envelhecimento diverso. Pode passar, por favor. Com certeza, a gente encontra na população que reside em ILPI várias dessas doenças aqui. São as mais comuns, porque são doenças prevalentes. Então, a gente tem, às vezes, uma pessoa tem mais de uma dessas condições, enfim, não é raro. Ou seja, pode passar, por favor, a gente está falando de uma população que tem uma necessidade de cuidado algo específico. E aí, quando a gente fala da 8049, a gente fala necessariamente de sustentabilidade financeira. a 8049, ela exige que a gente tenha no RH, como funcionários, como prestadores de serviço na ILPI, estas profissões. Não são poucas, isso encarece, e a gente não está aqui hoje para discutir esta lei, mas hoje é o que a lei exige. Próxima, por favor. E aí, com esta característica da lei 8049, ela faz com que a gente, ILPI, a gente seja um equipamento da assistência social, ILPI é o quê? A gente está, então, na secretaria sob a égide da assistência social. Então, a gente é casa, mas a gente, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, com a característica da 8049, a gente é elevado a equipamento da assistência social com intenção à saúde ou equipamento híbrido, como algumas pessoas chamam. Então, a gente fica lá, meio que, na prática, meio que entre a assistência e a saúde por conta dos profissionais de saúde que existem dentro da ILPI. Isso é um discurso, gente. A legislação nos diz que nós somos... Então, a gente precisa, portanto, de um debate para que haja um entendimento do que é a ILPI e o seu escopo de atuação. É uma casa qualificada e não é clínica, não é hospital, não é hospital de transição, não é hospital de retaguarda, não é. A gente é casa. Agora, para que esse entendimento funcione, a gente precisa de um diálogo eficiente e permanente na tal da intersetorialidade. A gente precisa de muitos conversando, mas, pelo menos, das secretarias de saúde e da assistência social, tendo como centro desse debate os atores da ILPI. Quem são? São os gestores, são os residentes, são os familiares, são os trabalhadores. A gente precisa desse diálogo para deixar claro o entendimento do que é a ILPI. Próximo, por favor. Falando da RDC, a gente poderia ficar aqui discutindo muitos artigos, mas a gente vai escolher aqui o 36 e o 39. Um que fala do plano de atenção integral à saúde, que a gente precisa da articulação com o gestor local de saúde, a gente já vai falar o que é isso, e a 39, o artigo 39, que fala de vacinação. Próximo, por favor. Então, vamos lá. A pessoa idosa e o SUS. Afinal de contas, eu não vim aqui para falar do SUS, falei uma porção de coisas, mas eu estou falando do SUS o tempo inteiro, gente, acreditem. Então, olha só, a gente sabe que existem políticas públicas. Ah, não tem política pública? Tem. Elas são eficientes? Elas funcionam na prática? Então, olha só, a gente tem uma porção de política que cobre esses temas. E aí eu reforço, eu sublinho, o Melhor em Casa, o PAD, na prática. E para as pessoas que residem em ILPI? Pode passar, por favor. Vamos lá, para um dos artigos que é sobre vacinação. E é aqui onde a gente, a ILPI, encontra com o SUS de forma muito competente. as campanhas de vacinação são os momentos onde o SUS de fato está atuante dentro das ILPI. Quem trabalha em ILPI aqui, quem é residente, sabe do que eu estou falando. Então, a gente tem uma campanha muito eficiente, a gente viu isso na COVID, e a gente já via em relação à gripe, e a gente ainda vê, é muito eficiente, algo eficiente na pneuma, porque falta, em geral, as vacinas lá no SUS. E o resto? E o resto da carteira de vacinação da pessoa idosa? Que tem vacinas do SUS, que está previsto, que está lá, e a gente não sabe, a gente não recebe, a gente não cobra, porque a gente não sabe. Então, esse aqui, que é um momento de interseção, de eficiência, ainda ele é falho. Por quê? Eu acho que está relacionado àquele diálogo que eu falei. A gente precisa conhecer, de quem a gente cuida. Próximo, por favor. Vamos lá. As UBS, os postos de saúde. O que eles dizem que eles são em relação à pessoa idosa? É isso aí. E aí eu sublinhei em vermelho, busca ativa dos idosos, hoje a gente tem que falar pessoas idosas, mas como isso aqui está em aspas, foi a palavra deles, que têm dificuldade de acesso às unidades de saúde do seu território. Gente, a gente sabe, mas o posto está lá, por que a gente não usa o posto? Porque é difícil, porque várias coisas. E a pessoa que está lá na residência, na ILPI, muitas vezes, lembra que eu falei que a gente tem um número crescente, não sei se eu falei isso, mas a gente tem um número crescente nas ILPI, do grau 2 e grau 3, que são as pessoas mais dependentes. E por que isso? Por que as pessoas, hoje, na ILPI, são mais, é muito visível, está muito relativo. Por que tem esse contingente maior do que o grau 1? Eu entendo que esteja relacionado lá àqueles ismos do início, além do fato de, como foi falado aqui, as ILPI são caras. São caras. É caro envelhecer e é caro viver em uma ILPI. A gente tem, no Estado, 10 ILPI públicas. E as filantrópicas, a gente precisa cobrar, as privadas, claro. É caro. É caro fornecer o serviço e é caro pagar por esse serviço. Fora que, por conta daqueles ismos todos, a gente só vai morar na ILPI, em geral, como o último recurso. É o último portal. É o último portal. E, com isso, a gente vê muito o número crescente de pessoas grau 2 e grau 3 como residentes desse equipamento. Então, gente, a ILPI, se a gente pensa que a ILPI, a média de residentes por ILPI é de 30, mais e menos, mas a média é de 30. Então, a gente tem essa busca ativa porque não é feita na ILPI. A gente tem uma concentração de pessoas idosas e pessoas idosas que têm dificuldade no acesso às unidades de saúde. Próxima, por favor. Bom, um dos artigos lá era exatamente sobre o pacto. Todo ano, a cada dois anos, a gente, quem é gestor da ILPI, tem que fazer o plano de atenção, que é o plano de trabalho da ILPI. E esse plano, ele tem que estar de acordo, acordado com o gestor de saúde. Quem é o gestor de saúde local? É o BS, da sua região. e é muito difícil. Quando a gente consegue entregar, seja por e-mail, seja pessoalmente, o plano, olha, gestor, a gente fez aqui, eu sou a ILPI daquela rua tal, a gente é atendido por vocês aqui, não podemos, depois manda, depois volta. E, quando a gente consegue essa audiência, essa conversa, eles dizem para a gente com muita sinceridade, olha, a gente não tem aqui o geriatra, a gente não tem o físio, a gente não tem o TO, a gente não tem o assistente social, ou se tem, não tem o quantitativo necessário nem para o atendimento interno, quanto mais para o atendimento na ILPI. Então, é uma realidade. E a gente vem conversando muito com a assessoria do deputado, a gente precisa pensar que existe uma lei federal, por que não uma lei estadual, que pense na territorialidade, que pense nessa territorialidade de atendimento para essas pessoas, como a doutora Cristiane falou, porque a gente entra para ser residente de uma ILPI, a gente perde a nossa capacidade de cidadão, de ser atendido nas UBS? Não, mas a gente precisa de uma lei, talvez este seja o caminho, de uma lei estadual que garanta este diálogo, que garanta o atendimento dessa busca ativa, desse equipamento que já existe para dentro da ILPI. Então, é dado, a relação está dada, mas a gente precisa que a UBS esteja bem equipada também. Enfim, a gente precisa do calendário de vacinação amplo, a gente precisa da ambulância do SAMU preparada para nos atender. Quantas vezes a gente vê, já melhorou muito isso, mas a SAMU não vai entrar na ILPI, porque a ILPI é privada. Como assim? Isso melhorou. Mas, inclusive, eu tive notícias, uma notícia bem bacana, as coisas caminharam, a gente, eu trabalho na área há 30 anos, as coisas melhoraram. Há 30 anos a realidade era diferente, mas não melhorou o suficiente. A gente ainda tem escovas de dente compartilhada, a gente ainda tem roupa que não tem dono, a gente tem residente que não tem nome. Então, a gente precisa caminhar muito. E, como o deputado falou, a gente não vai caminhar sozinho. A gente, a ILPI, é um serviço de utilidade social, ainda mais com 10 públicas só existentes. Então, a gente precisa caminhar muito. Então, outro dia, eu tive uma notícia muito legal de um gestor que falou, a gente recebeu o atendimento da SAMU, que é cada vez mais comum, eles chegam mais, com eficiência, e, depois do atendimento, a SAMU mesmo conta, refere para a unidade básica de saúde para um acompanhamento posterior ao atendimento emergencial. Nossa, isso é ouro. Então, vai lá na ILPI e fala, olha, a gente soube que teve um atendimento, a ambulância veio aqui, a gente quer saber como essa pessoa está. Nossa, isso é um caminho que está sendo trilhado. Então, isso tem que ser aproveitado. A gente precisa, pode passar, por favor, a gente tem a campanha, o programa Hospital Amigo do Idoso. Por que a gente não pensa nisso aqui para o Rio? Esse é um programa que existe em São Paulo. Quantas vezes a pessoa idosa dá a entrada no hospital, e se é uma pessoa idosa portadora, nem precisa disso. A gente tem, como a infância tem, a adolescência tem, a pessoa idosa tem necessidades especiais, diferentes. Atender uma pessoa de 40 anos é diferente de atender uma pessoa de 80, que é diferente de atender uma criança de 10. Então, as unidades de saúde todas precisam estar preparadas e não estão. Quantas vezes uma pessoa portadora de demência dá a entrada no hospital e é tratada como um paciente psiquiátrico? E é contido, enfim. Então, a gente precisa que esse programa de Hospital Amigo do Idoso é um programa de treinamento e conscientização para os hospitais, para as unidades hospitalares no atendimento de pessoas, pessoas mais velhas, com as suas síndromes geriátricas, com as suas síndromes de fragilidade, suas características. Enfim. O PAD. O PAD é um programa lindo, que é o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso. E por que a gente, ILPI, não pode, o residente que mora em ILPI, ILPI não é o quê? Por que a gente não tem direito ao PAD? Por que não existe um programa dentro do PAD ligado a esse ILPI? De novo, seria de uma eficiência. A gente sabe, o PAD é muito bacana, mas ele é difícil, porque não tem contingente suficiente, porque, enfim, a gente sabe de uma porção de coisa. Mas existe o programa. Então, quando fala que não tem política pública, tem. Agora, como é que elas estão sendo eficientes? Elas estão funcionando? Elas bastam? Não, precisa de muito mais. Mas tem, a gente precisa melhorar o que tem e criar um sem fim delas. Próximo, por favor, estou acabando, juro. Então, gente, eu trouxe um modelo inglês aqui. Por que modelo inglês? lá eles são ricos, são isso, são aquilo? São. São mais ricos que a gente, envelheceram antes que a gente, e, sobretudo, a sociedade ficou rica, não sei se a gente pode dizer isso, mas a sociedade em geral, o poder público, se organizou mais do que a gente vem se organizando para o nosso envelhecimento. E eles têm um SUS para chamar de seu. O nosso modelo é muito parecido com o modelo inglês de saúde pública lá. Então, o modelo, eles não têm, não chamam de ILPI, não tem grau de dependência lá, é tudo muito diferente. Mas tem muita coisa muito parecida. Então, eu trouxe aqui o modelo deles porque é bem interessante. Lá eles têm dois tipos de, vamos chamar, ILPI. Aqui é home, que é para pessoas independentes, seria o nosso grau 1, e as nurse homes que são para pessoas de dependência grau 2, grau 3 e pacientes, residentes com síndromes neurológicas ou psiquiátricas. A doutora Cristiane falou, é um tema, a gente precisa enfrentar esse tema. Nós todos estamos envelhecendo, todos nós. A gente está preparado para receber um residente com uma síndrome neurológica de nascimento para PCD, pessoas com deficiência? A gente está, vai todo mundo envelhecer, gente. Então, assim, a gente precisa se organizar. Então, essa nurse home, eles atendem esse público. Todas elas, quem cuida é cuidador. Só tem cuidador. Na nurse, na care home, que é o grau 1, só cuidador, o gestor e uma figura que parece um pouco com o nosso recreador. Quem tem ILPI tem o recreador, é o nosso recreador. Nas nurse homes, eles têm cuidadores, quem cuida é o cuidador, aí tem a figura do enfermeiro, gestor e recreador. Quanto são, o horário, isso cabe a cada uma, cada unidade definir, dependendo do seu, da sua realidade local ali. Lá, ao contrário da gente, existe um órgão fiscalizador. Aqui a gente tem os conselhos, a gente tem o Ministério Público, a gente tem vigilância sanitária. Lá, não, só tem um órgão fiscalizador. Mas e aí? Não tem médico, não tem físio, não tem nutre? Tem. Da onde? Do serviço de saúde local. A gente não tem a nossa UBS? Eles têm a UBS. Vem deles solicitado. É perfeito? Não. Demora, às vezes, mas tem. A comunicação existe. Por isso que é tão importante essa questão da territorialidade. Porque se a gente consegue organizar isso, a tal da sustentabilidade da 8049 começa a aparecer. Porque hoje, independente dela ser boa ou não, ser discutível ou não, precisar de revisão ou não, a sua sustentabilidade é muito difícil. Próximo, por favor. Acabou. É isso, gente. Fico à disposição. Um abraço. Muito obrigada, deputado. Obrigado, Cristine. Realmente foi uma palestra muito valiosa. Eu queria aqui colocar não só a comissão da criança, adolescente, da pessoa idosa, mas também o meu gabinete à disposição para projetos de leis que vão evoluir nesse tema. Pode contar conosco. eu sempre falo que para melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa e de outros, precisa andar de mão dada, a sociedade civil e o poder público. Senão, não adianta. Os dois têm que fazer a sua parte. Queria agradecer a presidenta da dona Ângela, que é lá de Itaperona, a presidenta do conselho lá, para enriquecer a nossa audiência pública. Obrigado pela presença. Eu queria agora passar a palavra para minha amiga, minha parceira, que está aqui conosco nesse trabalho também, árduo, e toda vez que eu solicito a presença dela, ela está junto comigo aqui, prestigiando e tentando ajudar a melhorar a situação de todos. Então, a gente fica contente com a presença da Alice aqui. Ela vai também falar com o moço como anda a questão do poder público. A gente fica assustado quando a gente fala de mais de 500 ILPIs. Eu sempre bato nesse tema. E só ter 10 públicas. Tem muitas que são filantrópicas, mas tem custo. Tem muitas que não têm condições de existir. Eu não cheguei a falar com a doutora Cristiane Branquinho, mas, às vezes, a pessoa está num local que não é o ideal, pelo contrário, mas você fica de mãos atratas, porque você não tem como tirar essa pessoa e caminhar para onde. Isso é uma preocupação muito grande. A fiscalização tem essa dificuldade. Essa dificuldade, a fiscalização, como o deputado citou, vai tirar, colocar onde? Vai levar daqui para onde? Não tem. Então, é muito difícil. A vida do fiscal é muito difícil, é muito complicado. E a previsão para 2070... Está muito longe. Não está. Não está. Porque a gente falava lá atrás, de 2030, meu Deus, vai dar tempo para a gente fazer uma opção de coisa. Não está. A previsão numérica de pessoas idosas em 2070 é quase 40% da população. Metade da população será mais velha que 60 anos. E aí? Realmente. É uma notícia boa que a expectativa de vida da pessoa idosa vem crescendo a cada ano. Agora precisamos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Agora, com a gente aqui, a minha amiga Alicia. Muito obrigada. deputado, primeiramente. Bom dia a todos. Vou me apresentar mais uma vez. Primeiro, farei minha apresentação formal. Meu nome é Alicia Matesco, como o nosso deputado bem colocou. Eu estou superintendente da pessoa idosa pela Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável. Também estou presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, do CEDEP, RJ. E eu me sinto muito honrada de estar participando hoje dessa audiência pública. Na verdade, como o deputado bem pontuou, eu já milito há algum tempo junto a essa política. Trabalhei durante 15 anos junto ao SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E hoje, atualmente, eu estou trabalhando exclusivamente junto às políticas públicas voltadas às pessoas idosas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E agora, eu farei a minha apresentação para as pessoas com deficiência. Meu nome é Lícia Matesco. Eu estou vestindo um blazer cinza com um macacão preto, um sapatinho bege, cabelos loiros. Putei recentemente usando um brinco prata, um cordãozinho prata com uma borboleta, com dizer que eu acredito muito, que é com relação à potência que as pessoas possuem. Muitas vezes, elas não sabem. E é isso. E, falando um pouquinho sobre a ILPI, na verdade, eu trago comigo, deputado, as legislações, a tipificação dos serviços sócio-assistenciais, todas as legislações pertinentes para o bom funcionamento desse equipamento público, mas, principalmente, deputado, eu trago comigo a vivência daquela que teve a experiência de estar dentro de uma instituição de longa permanência para idosos. Durante dez anos, eu estive dentro de uma instituição onde eu pude trabalhar junto a esse público, comecei como estagiária e fui diretora dessa mesma instituição em duas oportunidades, a qual eu tenho muito orgulho, inclusive do trabalho que nós desempenhamos naquele espaço. Considerada a maior ILPI do Estado do Rio de Janeiro, o Abrigo Cristo Redentor, ele tem capacidade para atender até 300 idosos, junto aos três graus de dependências, como a Cristine bem apresentou, graus 1, 2 e 3. E, realmente, para mim, foi uma escola onde eu pude viver diariamente as principais demandas que a gente se depara quando estamos em uma instituição de longa permanência. Na verdade, eu sempre chegava preparada para fazer... Eu acho que isso acontece com a grande maioria das pessoas que aqui estão. a gente sempre chega preparado e a gente sempre faz um planejamento de como vai ser o nosso dia dentro da instituição. Mas a verdade é que nada do que a gente planeja acontece. Na verdade, nós somos pegos por diversas situações, diversas demandas diárias, que fazem, inclusive, o horário que a gente chega às sete da manhã rapidamente chegar às 19 horas daquele dia, e, ainda assim, com várias demandas para a gente resolver. E aí, pegando um pouquinho as falas realizadas aqui, pegando um pouquinho na fala da doutora Cristiane Branquinho, eu me atentei quando ela falou sobre a questão da individualidade, e isso é realmente uma questão muito séria que acontece, infelizmente, dentro das ILPIs, onde a individualidade da pessoa idosa não é respeitada. E a gente sempre enfatiza a importância de se trabalhar a equipe, a equipe existente dentro daquele espaço, para que eles tenham conhecimento, tenham ciência, o quanto é importante a gente poder garantir à pessoa idosa a sua individualidade, dele ter, sim, a sua escova de dente, dele ter, sim, os seus objetos de uso pessoal. E isso é extremamente importante, isso só é possível quando a gente proporciona esses momentos de reflexão junto a essas equipes. O nosso trabalho, junto à ILPI, ele se potencializa quando a gente consegue trabalhar com uma rede intersetorial. Acho que, inclusive, é necessário e é importantíssimo a gente falar sobre isso. A ILPI não consegue trabalhar sozinha. A Cristine fez uma fala brilhante, é a casa do idoso. Mas, para que essa casa tenha um bom funcionamento, ela é um equipamento público, ele é um serviço tipificado da assistência social. Eu sempre gosto de frisar isso. Mas, que essa casa tenha um bom funcionamento, se faz necessário um trabalho com uma rede daquele território. O abrigo Cristine Denton tem uma particularidade muito interessante, porque ele consegue trabalhar com os dois níveis de proteção social, que quem aqui da assistência conhece muito bem, que é a alta e a média complexidade. E uma das coisas que eu gostava bastante, Cristine, quando eu estava lá diretora de trabalhar, era a média complexidade através do centro-dia. Lá tinha um centro-dia que me desafiava muito, era um equipamento que, no meu ver, enquanto assistente social, enquanto militante dessa política, possui uma potência extraordinária diante, inclusive, desse cenário que se apresenta para a gente nesse momento. Como o Cristine bem colocou, na semana passada, o Jornal Globo trouxe para a gente uma reportagem bem interessante com relação ao aumento populacional, com relação ao envelhecimento. E o que chama a nossa atenção? E agora, pensando um pouco em quanto estado do Rio de Janeiro, nós somos o segundo maior índice nesse momento. Nós já passamos de 3 milhões de pessoas idosas. E aí, o que a gente se pergunta? É o que o deputado bem colocou. Será que nós estamos preparados para esse envelhecimento? Querem a minha opinião sincera? Não estamos. Infelizmente, nós não estamos preparados para esse envelhecimento. E como que nós podemos estar preparados para esse envelhecimento populacional? potencializando os equipamentos já existentes. Outro dia, alguém me perguntou se você acha que a gente tem que criar... O que a gente pode melhorar no estatuto da pessoa idosa? A gente pode criar mais equipamentos? Gente, eles já existem. Quando a gente olha para a tipificação dos serviços sócio-assistenciais, a pessoa idosa tem todos os serviços dentro da proteção social, tanto da proteção básica como também da proteção especial. Quando a gente olha para a proteção básica, por exemplo, a gente vai falar dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, o qual hoje executa um trabalho junto à pessoa idosa que é maravilhoso, mas que precisa ser potencializado. Está aqui a dona Ângela, que é presidente do conselho da pessoa idosa lá de Itaperuni, que daqui a pouco tem certeza que ela vai falar um pouquinho, ela vai falar sobre a experiência dela. E é isso, a gente precisa potencializar esse serviço que já existe na ponta. Quando eu olho para dentro da média complexidade, dentro da proteção especial, a gente olha para o Centro Dia, como eu bem falei, que é um equipamento extremamente importante e que eu tenho certeza que se nós tivéssemos mais equipamentos como esse dentro do Estado do Rio de Janeiro, com certeza, o número de pessoas institucionalizadas em equipamentos públicos seria muito menor. Por quê? Porque aí nós estaríamos trabalhando prevenção. É o que eu sempre tenho falado. que a prevenção é extremamente importante tendo em vista esse novo cenário demográfico que se apresenta para a gente. Por quê? Porque se a gente começar a trabalhar a prevenção agora, daqui a 10, 15, 20 anos, isso vai ter um reflexo com relação a esse número de pessoas que buscam a institucionalização das pessoas idosas. E, infelizmente, infelizmente, Cristina, hoje ainda, quando a gente fala em pessoas idosas, quando a gente fala em idoso, o senso comum ainda é predominante as pessoas falarem em o quê? ILPI, institucionalização, vamos acolher. E não é. Existem, sim, alternativas para as pessoas idosas. E hoje, na verdade, eu falei um pouco da assistência social, hoje eu não estou inserida dentro da assistência, existe hoje uma secretaria que trabalha os serviços tipificados, hoje eu estou superintendente, a uma secretaria que tem como pauta as políticas públicas voltadas às pessoas idosas. Como eu falei inicialmente, eu vivi muito tempo esse serviço de alta complexidade e hoje eu tenho a oportunidade de pensar em serviços, programas e projetos que possam, de alguma maneira, desafogar essa alta complexidade. Então, a gente tem realmente investido bastante em projetos, em capacitação. A gente acabou de firmar, inclusive, uma nova parceria com a UERJ, na verdade, essa parceria foi firmada no ano passado, nós estamos retornando com ela esse ano, que é o projeto Qualidade, acredito que quem não participou já ouviu falar desse projeto, é um projeto que visa a capacitação e a qualificação, deputado, dos profissionais que atuam na rede de atendimento das pessoas idosas. No ano passado, foram 1.500 vagas ofertadas, eu tive mais de 2.000 pessoas interessadas nesses cursos. E esse ano não é diferente, nós realizamos workshops regionais, estivemos nas regiões, inclusive, eu tive a honra de estar em Volta Redonda, que, para mim, realmente é um município que é referência nesse atendimento, eu estive lá, como o deputado bem colocou, e eu sou muito curiosa, viu, gente? Eu sou uma pessoa que eu fico inquieta. Chegar lá em Volta Redonda, conhecer aqueles... O Centro Dia, para a pessoa que tem Alzheimer, também o segundo Centro Dia, para mim, foi maravilhoso, mas me causou uma certa inquietação e só comprovou aquilo que eu penso. Eu perguntei para a Daniele, que é a coordenadora, falei, Daniele, que serviço maravilhoso, mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa, mas vem cá, aqui em Volta Redonda não tem LPI ainda, existe o projeto, esse que o nosso deputado bem apresentou, mas não existe LPI. Como que você faz? Conta para mim, que eu fiquei curiosa agora. Aí ela falou para mim assim, Lícia, então, existe, um trabalho com a rede de saúde. Quando o idoso deixa de ser referência do Centro Dia, esse atendimento passa a ser domiciliar. E aí a gente trabalha com CRAS, CREAS, saúde e toda a rede, todas as políticas. A gente está falando de uma política pública que é transversal. Então, eu preciso conversar com a habitação, eu preciso conversar com a cultura, eu preciso conversar com a educação. Então, assim, é extremamente importante a gente potencializar essas políticas, para que essa rede de atendimento funcione muito bem. E é isso que o município de Volta Redonda faz. Ele faz essa articulação com a rede para que esse atendimento seja eficaz na ponta. E aí, deputado, infelizmente, aí eu vou fazer, como uma pessoa muito inquieta que eu sou, vou fazer mais uma provocação. A gente sabe que existem os municípios de pequeno porte, que a gente sabe que o recurso não é nenhum recurso muito alto. A gente conhece bem as dificuldades, a gente vem da assistência, então, eu conheço muito bem. Então, assim, tem o desejo de ter, a ILPI, tem o desejo de investir nos equipamentos para esse atendimento, mas, muitas vezes, o recurso não permite. E aí, eu deixo aqui uma provocação da gente voltar a pensar nos serviços regionalizados da alta complexidade, para que esse município que não consiga ter a sua ILPI tenha um serviço regionalizado dentro do seu território que possa dar suporte em caso de necessidade. Eu ouvi, eu participei, inclusive, em muitos momentos dessa discussão, eu ouvi de um município, não, mas, olha só, eu não tenho demanda para a ILPI, eu não tenho idoso para colocar em ILPI, então, eu não preciso ter. Eu fiquei inquieta, eu falei, ué, como assim, gente? Não, tem que ter sim. Pelo contrário, tem que ter a ILPI, tem que potencializar os serviços já existentes para que realmente esse atendimento aconteça de forma eficaz. Então, assim, isso é extremamente importante e eu queria, assim, deixar registrado, ouvindo a Cristine fazendo a apresentação dela, quando ela falou sobre a importância da articulação entre a saúde e a assistência social, sim, é fundamental. E, na verdade, quando a gente inicia também uma discussão para falar de regionalização dos serviços, é extremamente importante que todos esses atores estejam envolvidos dentro desse processo. Então, eu queria deixar aqui, deputado, essa sugestão para ser levada, inclusive, para a assistência, porque é um serviço tipificado, a ILPI, então, assim, essa discussão, ela precisa ser feita no âmbito da assistência social e, claro, obviamente, me coloco à disposição enquanto secretaria, enquanto aquela que milita por essa causa, não só como superintendente, mas, principalmente, como presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, para que a gente possa, realmente, realizar essa discussão e efetivar essa política pública. E tudo isso depende, também, de cofinanciamento, a gente sabe que o cofinanciamento, muitas vezes, não é suficiente, enfim, envolve vários fatores, mas, se a gente não começar, nunca vai acontecer. Eu, pelo menos, eu penso dessa forma. E aí, voltando um pouquinho, só para finalizar a minha fala, um pouquinho no que a gente tem feito hoje na secretaria, como eu bem falei, a gente tem trabalhado, realmente, com um pensamento de prevenção, de potencializar os serviços de qualidade de vida, envelhecimento saudável. O nosso, o nosso, então, secretário, à época, Alexandre Esquerda, esteve aqui em audiência com o nosso deputado, ele apresentou a nossa proposta há um ano atrás, mas eu acho que tem mais ou menos isso, onde nós apresentamos os nossos equipamentos, nós falamos sobre o 60 Mais Reabilita, que tem a proposta de entrega de 100 polos, nós começamos, na verdade, aqui pela capital com 100 polos de atendimento, onde são ofertados atividades físicas ao ar livre, fisioterapia, contamos com quatro profissionais nesses polos para realizar esse atendimento, nós estamos hoje com um projeto de qualidade acontecendo neste momento, onde, novamente, nós estamos ofertando três cursos, realizamos os workshops regionais e agora estamos focados nos cursos, estamos trabalhando, deputado, cuidados paliativos, extremamente importante quando a gente fala em políticas de cuidado, estamos trabalhando também com a formação de cuidadores da pessoa idosa, a gente sabe quantas pessoas têm esse desejo de se profissionalizar e também aquelas pessoas, o cuidador familiar, quem é o primeiro cuidador da pessoa idosa? é a família, e muitas vezes a família não sabe como fazer esse cuidado, então, nós estamos ofertando esse curso também, e o curso de gestão em políticas públicas que está sendo ofertado para os municípios, para os gestores municipais, para que assim a gente possa potencializar e preparar esses profissionais, eu costumo dizer que mais importante que você ter equipamentos, que é extremamente importante, é você ter profissionais preparados para essa política de cuidados, eu não posso ter um equipamento e não ter profissionais preparados para esse atendimento, então, é isso que a gente está fazendo com o projeto qualidade, estamos também realizando as capacitações junto aos conselhos municipais, começamos ano passado essa parceria com o Ministério Público, com o SEDEP, com o Conselho Estadual, juntamente com a Secretaria, passamos por oito regiões, esse ano, voltamos com as capacitações, ano passado com a doutora Cristiane Branquinho, esse ano com a doutora Elisa, é um sucesso, hoje, inclusive, vai acontecer a capacitação aqui na Metropolitana, a gente vai trabalhar com a Metropolitana 1 e 2, com a região Norte, Noroeste, Serrana, Costa Verde, Baixada Litorânea, esses conselhos estarão aqui na capital do Rio de Janeiro para que a gente possa potencializar o conselho, a gente precisa preparar o nosso controle social, porque lá é o espaço de discussão, é lá onde a gente pode falar sobre políticas públicas. Então, a gente tem investido também nessa capacitação, porque a gente acredita no poder e na potência do controle social, e a gente tem realmente feito um trabalho buscando trabalhar essa prevenção para que realmente, daqui a um tempo, a gente tenha um reflexo junto à nossa sociedade. E, para fechar a minha fala, eu não poderia deixar de falar sobre os nossos centros de referência em atenção às pessoas idosas. recentemente, nós lançamos um em Vassouras, e, realmente, nesse momento, o projeto é um sucesso, e eu tenho nesse momento o problema que todo gestor, quando ele lança um projeto, ele gosta de ter. Eu tenho uma demanda muito grande acima daquilo que eu estava esperando. E isso só me mostra que eu preciso melhorar ainda mais esse atendimento. Então, assim, eu pedi para preparar um vídeo, bem rapidinho, há um minuto, aprendi com o deputado, ele me deu essa dica do vídeo, então, eu peguei para mim e, para poder apresentar, porque, às vezes, a gente fala, mas é muito mais fácil quando a gente consegue ver. Então, eu trouxe para vocês o vídeo. Queria que vocês conhecessem um pouquinho do nosso centro de referência lá em Vassouras. e, às vezes, Então, pessoal, enquanto ele vai tentando ali, eu já vou fazendo um resumo, porque, se não rolar o som, eu já deixei meu recado. O que é o Centro de Referência em Atenção às Pessoas Idosas? É um espaço de referência onde a pessoa idosa encontra os mais diversos serviços para poder estar orientando, possibilitando ao idoso acesso, muitas vezes, a serviços que ele não tem na rede, tem uma certa dificuldade. Quais são esses serviços? Hoje, nós temos oficina digital. A gente sabe que tem muitos idosos que têm dificuldade no manuseio do smartphone, do computador. Então, a gente tem no CRAP essa oficina. A gente tem oficinas pedagógicas, oficinas terapêuticas, suporte jurídico. A gente sabe das dificuldades, muitas vezes, do idoso ter acesso a esses serviços. E, o mais importante, eu sempre gosto de frisar, não é o equipamento para sobrepor ao que já existe. Pelo contrário, é um braço. É um braço ao que já existe para que a gente possa caminhar junto nesse atendimento. Então, realmente, o CRAP é um grande desafio hoje da nossa secretaria. Nós implantamos esse em vassouras. E, logo, nós estaremos também implantando um na Zona Oeste, aqui da capital. A gente ainda não tem data. Assim que eu tiver data, com certeza, estarei convidando o nosso deputado. Quero também a sua presença, Cristine. Porque eu acredito muito na potência desses equipamentos. Claro, não tirando a importância da ILPI. A ILPI precisa existir. Quando eu olho para dentro do cadastro único, principalmente, porque o meu maior... Na verdade, eu costumo falar isso. Na verdade, o meu maior termômetro com relação às vulnerabilidades, as quais hoje, infelizmente, as pessoas idosas ainda enfrentam, é o cadastro único. Quando eu olho o deputado para dentro do cadastro único, ele me fala que eu tenho mais de 926 mil pessoas, 926 mil idosos, pessoas idosas, dentro desse cadastro único, com os mais diversos tipos de vulnerabilidade, que perpassam por questões de pobreza extrema, pessoas com deficiência, idosos com deficiência, idosos que não têm nenhum ensino fundamental. E é extremamente importante a gente olhar para essas vulnerabilidades para que a gente possa pensar e, principalmente, eu sempre falo isso, principalmente efetivar a política pública na ponta. Esse é o meu objetivo. A doutora Cristiane Branquinha, na fala dela, ela falou que ela está ansiosa. Eu costumo dizer que estou mais do que ansiosa. Eu tenho pressa. Eu tenho urgência, até porque os números me mostram que eu preciso ter essa urgência. Eu não quero mais esperar. Então, assim, mas para que isso aconteça, eu costumo dizer que eu não consigo caminhar sozinha. Eu preciso realmente da força de todos aqueles que, assim como eu, militam e acreditam nessa política pública. Muito obrigada. Obrigado, Alícia. Realmente conhece tudo de instituição de uma permanência. O Cristo Redentor realmente é o maior do Estado e é muito difícil ser uma gestora de uma instituição dessa. Eu queria falar para você que, em Volta Redonda, existem três instituições de uma permanência, todas elas filantrópicas. E a pública que está construída, como eu falei aqui, já saiu do papel, está em pleno andamento a construção e vai ser inaugurada em 2025. Eu acho também que já existem políticas públicas de parcerias, né? Conversando com a secretária de Direito da Mulher, em Volta Redonda, na Glória Amorim, ela me falou que hoje o abrigo para a mulher lá é em parceria com vários municípios do sul fluminense, com cada um cedendo alguma coisa, e você pode abrigar as mulheres que sofrem algum tipo de violência tendo abrigo que fica em Volta Redonda, mas atende outros municípios. Lá existe o hospital regional que atende 14 cidades do sul fluminense, que é uma parceria entre os municípios. Então, acho que é válido o município de menor porte, que não tem como fazer, construir uma instituição de longa permanência, fazer uma parceria de quatro, cinco municípios e construir um que vá... Porque falar que não tem demanda é um absurdo, né? Absurdo. A demanda cresce a cada dia. Queria aqui avisar a todos que, daqui a pouco, no final da audiência, nós vamos servir um coquetel organizado pela Cátia, conhecida como a Xerife. Mas, agora, nós vamos abrir a palavra a vocês. Eu sempre falo também, é o que você falou, as leis já existem, o Estatuto da Pessoa Idosa existe, o que tem que fazer é cumprir. Há leis complementares, eu estou aqui à disposição para a gente fazer projeto de leis e caminhar aqui para a Assembleia, e, com certeza, vai ser aprovado. Mas vamos fazer cumprir o que já existe, né? Se você já cumpriu o Estatuto da Pessoa Idosa, a gente não precisava estar aqui em audiência pública. Mas, quem quiser falar agora, é só levantar... Eu quero. Vou passar agora, pelo adiantado horário, cada um tem direito a três minutos de fala. Olha, eu vou falar três minutos. É, eu sou uma pessoa que faz 71 anos, está há quatro anos. Eu sou uma pessoa parda, tenho os cabelos... Dez anos, não. Só quatro. Tenho os cabelos vermelhos, uma rosa vermelha no cabelo, calça preta, blusa amarela, que são os amarelinhos aqui do Rio de Janeiro, são os aposentados. Eu sou presidente da FAPERTE, a maior associação de aposentados aqui no Rio de Janeiro. Nós somos, a nível de Estado, é federação de aposentados do Estado do Rio de Janeiro. Então, Volta Redonda, é a nossa filiada. Não esqueçam. Meu nome é Ieda Gaspar. E eu gosto muito de uma rede social. Se vocês quiserem, me sigam, porque eu boto muita coisa no Facebook, Instagram, não sei usar. Eu gostaria de dizer que eu já estive em uma casa dessas quando eu operei o meu joelho e eu não queria dar trabalho aos filhos. Então, o que eu fiz? Eu sabia que era uma operação muito ruim, poderia dar muita coisa. E estávamos na Copa do Mundo de 2014. Eu aí liguei para a casa geriátrica. A Clígera ali no Rio Comprido, gostei. Fiquei lá 21 dias. Agora, tudo isso aí que vocês falaram é verdade. Eu fiquei em um quarto separado, com varanda. Por quê? Porque eu paguei 21 dias. Foi uma faixa de R$ 4 mil. Mas tinha várias refeições por dia. Por quê? Porque eu estava pagando. Eu gostaria de ver aquele tratamento que eu tive lá. Eu gostaria de ver aquilo para todos. Público, como vocês estavam falando aí. É inadmissível, em um Estado, ter dez instituições públicas. Quando deveria ser muitas. E eu acho, não tenho certeza, Olícia, que a nossa aqui do Rio de Janeiro talvez seja a mais crítica. Porque os municípios, eu já fui em Miracema, já fui em Itaperuna, já fui em vários lugares. Eu acho que... Volta Redonda, a gente não precisa nem falar. É fora de série. Até aquele asilo lá do... Que Volta Redonda também... A nossa associação de Volta Redonda toma conta. É uma beleza. Aquelas frutas, aquelas coisas lindas. Todo cuidado com o idoso. Então, eu acho que os municípios, eles trabalham melhor do que nós aqui da capital. É. É muito melhor. Porque eu já visitei vários. e o nosso aí, há muitos anos atrás, quando eu fazia parte do Fórum PNEI, eu já fui, tive que sair porque fui presidente da federação, então, não podia mais continuar. E eu gostaria de dizer que a gente tem que lutar sim, lutar com vocês, lutar, falar, todos os lugares que a gente for, a gente enaltecer o que a gente tem. Eu tive um câncer de pulmão em setembro e precisei da rede pública para pegar uma declaração de isenção de imposto de renda. Fui muito bem atendida pelo SUS. Então, não posso reclamar. É o SUS ali na Rua do Reachuelo, ali na Henrique Baladares. Beleza. Beleza. Faz inscrição, tem data marcada. Então, eu acho que é vivo o SUS. O SUS é tudo para nós. É que a gente ainda fica com reticências. Eu tenho plano de saúde, mas me senti muito bem. A doutora perguntou quando é que eu queria voltar. Eu falei, não, não quero voltar, não, porque eu tenho um plano de saúde. Eu só vim pegar uma declaração. Imediatamente ela sentou, bateu a declaração, não tive nada a reclamar. Então, eu parabenizo a vocês. É Cristine, não é? Você é maravilhosa. Alice eu não conhecia, mas tenho notícia. E o deputado é meu amigo de infância. Obrigado. Meu nome é Manuel Messias. Eu queria agradecer a dona Ieda por... Nós estamos responsáveis lá pela ILPI Dom Bosco, a antiga ILPI Asilo Dom Bosco. Mas eu queria só fazer uma observação aqui de tudo isso que foi dito, deputado. É que nós agora, dos 18 residentes que nós temos lá, 12 são grau 3. E isso vai aumentando o custo. E nós não sabemos onde o Estado pode nos ajudar. É isso aí. Só essa observação que eu queria ter essa resposta. Obrigado. 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 Precisa da ajuda, realmente. O Estado tem que estar junto com essas instituições de longa permanência. Eu sempre falo que essas instituições filantrópicas prestem serviços de excelência e atendem uma grande parcialidade da população onde o poder público não alcança. então vamos tentar fazer projetos que obriguem o Estado a estar junto com essas instituições. Em Volta Redonda, eu já conversei com o Vida, na época, e agora a Flávia, que é presidente do Conselho. Já conversei com o prefeito Neto, para voltar a deliberar os conselhos, liberação de verba para projetos que as instituições fazem para poder atender melhor a pessoa idosa que está lá. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Kelly. Eu sou da ILPI CATE, Casa da Acolhida para a Terceira Idade, em Nova Iguaçu. Eu vou falar fora do microfone para... Eu sou parda, estou vestindo preto, uso óculos, estou com o cabelo preso, é isso. Eu queria alguns esclarecimentos e também, como é um momento de discussão, trazer realmente para a pauta, porque essa é uma briga que eu tenho e já trago... A doutora Cristiane Branquinho estava aqui, eu participei de uma capacitação pelo MPRJ, e é sempre um tema que eu trago. As ILPIs, como já foi falado, já foi pontuado, elas estão na Secretaria de Assistência Social. Mas quem atua diretamente numa ILPI, eu sou psicóloga, nessa ILPI, a gente vê esse atravessamento muito intenso da saúde. São todos os dias atendimento da saúde. O grau 3, muitas vezes, tem se elevado muito, muito, muito. Então, o que a gente tem que pensar, e é uma briga que eu já tenho falado, a Lei nº 8.049 pontua, por exemplo, que nas ILPIs tem o quadro da saúde, então, com enfermeiro, geriatra, então, não é usar o postinho. A lei preconiza que a ILPI tem que ter, a ILPI pública tem que ter no seu quadro funcional esses profissionais. E, como a gente é atravessado pela questão da saúde, por que nós não começamos a pensar, assim como a saúde tem uma RT, que é voltada para o atendimento terapêutico de pessoas que foram desinstitucionalizadas, por que a saúde não pode ter uma ILPI para esse tipo, para essa população, que a gente, às vezes, vê que, muitas vezes, foge a capacidade das ILPIs de fazer esse acompanhamento. E isso é real. Às vezes, eu tenho um carro lá. Nossa ILPI é pública, lá em Nova Iguaçu. Nós também temos um centro de convivência, que é o SMUT. Então, assim, eu percebo que Nova Iguaçu está muito avançada. A nossa ILPI é muito elogiada. Depois, se vocês quiserem entrar no site da prefeitura para poder conhecer. Mas, enfim, nós temos uma Kombi. Então, essa Kombi, essa van, está lá, separada para uma saída, um passeio normal, de uma pessoa que mora em uma casa. E, de repente, tem alguma questão de saúde que atravessa, por exemplo, o andamento natural. Então, eu acho que a gente tem que trazer para a pauta. Eu levantei isso. As promotoras, elas são sabedoras disso. Elas sabem que têm que debater, mas a gente vê uma barreira. A grande barreira é, de repente, da saúde também estar assumindo mais essa responsabilidade. A intersetorialidade tem que existir. Lá no Abrigo, a gente consegue fazer um bom trabalho com a saúde. Nós temos geriatra, nós hoje temos um neurologista. Então, assim, nós temos musicoterapeuta, nós temos três psicólogos, temos assistentes sociais. Então, a nível fisioterapeuta, a nível de equipamento, ele está funcionando muito bem. Mas a gente não pode, em função disso, deixar de lado e saber que tem instituições que não conseguem dar conta. E, assim, muitos casos de esquizofrenia. Então, assim, se é para a assistência absorver esses casos, ela tem que absorver, que tem, então, uma equipe da saúde mental funcionando dentro do espaço, especificamente porque é um público diferenciado. Então, assim, a gente quer dar qualidade de vida. Mas eu vou dar qualidade de vida, vou conviver bem, a gente medica, a gente acompanha, mas, de repente, está um idoso que tem um quadro de esquizofrenia dentro do lado de um que não tem nenhum quadro psíquico assim, tão grave assim, e falando, eu vou te matar, eu vou pegar uma faca. Então, assim, eu acho que a gente tem que debater e o máximo que a gente puder fazer. E, assim, a minha ideia é realmente, como existe hoje uma RT, existir realmente na saúde um equipamento, uma ILPI, que possa estar atendendo esses quadros. População de rua também chega demasiadamente, e eu falo em todo local que eu vou, ninguém nasce com 60 anos de idade. Então, a gente negligencia a assistência, negligencia a educação, negligencia a saúde, negligencia. Esse cidadão que nasce com zero anos e, quando ele está com 60, porque tem legislação hoje que abraça, então, essa legislação torna obrigatório você absorver e não dar conta, gente. Se não começar a trabalhar realmente na prevenção desde o início, desde que essa pessoa chega no mundo, não vai dar certo. Vai ficar pesado para quem trabalha em ILPI e nós sabemos como é. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Quando a gente fala aqui que tem que estar uma gestão compartilhada, assistência, saúde, tem que andar de mãos dadas, senão realmente fica difícil. Quando você está no grau 1, a assistência dá conta, quando você começa a aumentar o seu grau de dificuldade, a saúde tem que estar junto, tem que ver município e qual a melhor maneira de fazer essa integração. Isso é muito importante, porque de cidade em cidade, tem cidade que o posto de saúde consegue estar junto com as ILPI. e seria... tem cidade que as ILPI têm médico dentro da ILPI, que é formidável. Quer dizer, passa de cidade para cidade e de ILPI por ILPI. Então, isso é uma questão... Mas a sua fala foi excelente, realmente. Temos que ter um olhar diferenciado para essas pessoas. Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. A gente, como muito bem falou, a companheira Ieda, nós somos de uma federação chamada FAAPERJ, que somos coligados também à COBAP, que é a Confederação Brasileira. Olha, de todas as explicações aqui, me parece que um fator primordial é a informação. A gente está aqui no recinto, temos a sorte de estarmos nesse recinto aqui e termos esse conhecimento. Mas a maioria da própria sociedade, ela não tem esse conhecimento. Então, é preciso passar para que todos nós possamos fazer uma discussão mais ampla. Nós vivemos um mundo hoje. Eu tenho dificuldade. Sinceramente, tenho dificuldade em negócio de computador. Não é dificuldade, até porque eu não tenho muito interesse nisso aí. A verdade seja dita. Porque ninguém... Também não precisa jogar pesado. A gente tem aquela informação, mas, de uma certa forma, truncada. A Cristine, ela deu várias e várias informações, porque eu duvido se alguém daqui, daqui, tinha esse tipo de conhecimento. Duvido, não tinha. A Lígia também deu outras informações. Eu não sei como é que nós daríamos esse tipo de informação para a sociedade. Cristine seria fazer um livro, como foi feito o nosso estatuto. Lígia, fazer um livro, um planfeto, para fazermos a distribuição na sociedade e nas associações. E parece que isso é muito importante, não é? É muito importante, porque cada um de nós, cada um de nós, pela nossa idade, cada um de nós, tem sim, tem sim, uma pessoa com certa dificuldade. Cada um de nós, cada um de nós, ou está internada. Hoje em dia, a gente vê uma certa reação do plano de saúde. É caro para caramba, é muito caro, mas, se você ficar dez dias lá, ele começa a fazer pressão em cima do próprio médico. Então, nós temos isso, questionais, mesmo você tendo um plano de saúde. E nós temos, sim, como muito bem falou o companheiro Ieda aqui, nós temos, sim, que elogiar o SUS, que eles tentaram de todas as formas acabar, mas ele resistiu, e é uma referência. E nós temos que valorizar, sim, o SUS. É uma assistência que nos dá. Então, precisamos ter, levar esse conhecimento para a sociedade. Semana passada, nós estivemos aqui, com referência ao aposentado, que também a maior parte da sociedade não sabe disso. E, quando não sabe, critica. Quando não sabe, critica e faz críticas pesadas contra o aposentado. Então, precisamos, sim, nos unir mais do que nós estamos unidos, para que a gente não perca o que nós temos como referência e como direito. Gente, mais alguém quer usar a palavra? Bom dia para todos. Eu sou a Ângela e venho de Itaperuna. Itaperuna fica no noroeste do estado, é uma cidade muito quente, quente de amor também. O pessoal lá é efetuoso. A gente... Vou falar agora para os que não têm condição. Eu sou uma senhora de 83 anos, cabelo bem branquinho, porque eu assumia a idade, e eu acho que também é difícil, sabe? E aí me conferem muita coisa boa também. Eu estou usando uma roupa toda bege, e estou muito feliz de estar aqui ouvindo o que ouvi. Eu também já participei de uma associação beneficente, filantrópica, que é o Asilo dos Pobres da minha cidade, e é uma associação muito pobre. Eu já estive na presidência, e, por isso, eu agora luto na prevenção de que eles tenham que ser asilados, como a gente fala na região. Trata de asilo. Então, por que a gente tem que trabalhar na prevenção? Porque é injusto que a gente, nos últimos anos de vida da gente, passe ali, confinado num lugar onde a gente não tem família, não tem neto, não beija, não abraça. É muito triste. Então, como a gente pode fazer isso? Trabalhando na prevenção. E agora estou como presidente do Conselho do Idoso, mas desde 2007, que trabalho nesse mesmo tema. E a gente tem lá um centro de convivência da pessoa idosa, onde a gente tem toda essa equipe que foi falada aqui, e nós conseguimos, através de um convênio, com o Banco Santander, que não põe dinheiro dele, mas ele ajuda a trazer pessoas, grandes empresas interessadas em projetos para o idoso e para a criança. Então, há três anos, nós conseguimos essa parceria, e nós estamos indo muito bem com ela, porque alivia a administração pública muito, porque a parceria é grande, e também nos dá a possibilidade de muito, mas muita mesmo, capacitação. De 15 em 15 dias, o banco oferece a todas as pessoas, são muitas pessoas no Brasil, muitas cidades, muitos estados, eles nos oferecem online uma capacitação, de toda forma, na gestão, na parte financeira, em tudo. E, com isso, nós ganhamos não só o trabalho, mas a capacidade para trabalhar e para ver, para conseguir enxergar as nossas próprias dificuldades. Agora mesmo, eles estão financiando para nós um diagnóstico social e estrutural da comunidade. Nós vamos participar, é busca ativa, em todas as regiões, são seis setorizados, em seis regiões, nós vamos pesquisar em todas as regiões, e nós temos 40 comunidadezinhas de interior, bem pequenas, são, assim, comercinho, como se fala, tem uma lojinha, uma ponhadinha de casa, então, mas com esse dinheiro que foi aportado para nós, nós vamos a todos eles, vamos saber quem somos, o que queremos e o que temos. A gente vai aproveitar e levar para eles o que já existe, para eles conseguirem também participar. Eu creio que vai dar um aumento muito grande do que foi feito pelo IBGE, porque o IBGE, ele considerou, naquela região, estou falando da minha cidade, eu não posso falar pelos outros, mas lá são 1.400 pessoas idosas, mas a partir de 65. E os outros, de 60 a 65? Então, quando a gente fez a justificativa para o Santander, a gente colocou que nós consideramos, pela experiência que já temos tantos anos, que nós deveremos ter mais ou menos 50% a mais do que foi constatado. E a gente vai ver, vai fazer isso. Eu quero só falar para vocês o seguinte, vamos trabalhar na prevenção. Temos idosos que a gente já tem que ser mesmo no trabalho das casas terapêuticas, dos domicílios diferentes, diferenciados, mas a gente pode muito trabalhar. Antes disso, tem os centros de convivência e tem as casas, os centros dias. Então, vamos investir nisso, porque a população está envelhecendo a passos grandes, passos muito largos. E a educação dos nossos jovens, culturalmente, eles estão, cada dia, nos aceitando menos. Por isso, nós estamos também fazendo um trabalho, junto com uma das universidades lá, que é um trabalho intergeracional, para a gente trocar saberes. O grupo se chama Terceira Idade na Redentor, uma troca de saberes. E isso também está dando certo, porque eles já estão formados, sendo formados, conhecendo as nossas dificuldades. É um pingo d'água, mas estão fazendo, quem sabe que serve de experiência para vocês. Obrigada. Gente, então eu queria... Pode mais ir? Vai encerrar, então? A última escrita. Bom dia a todos. Meu nome é Diana, sou assistente social e atualmente estou na coordenação de um CRAS no município de Volta Redonda. Vou me autodescrever aqui para pessoas com deficiências. Meu nome é Diana, eu tenho um mestre, eu tenho um mestre, eu tenho duas alturas, eu tenho duas alturas, eu tenho duas ondas, estou vestindo uma brisa verde, e a outra tristeza. Eu gostaria de sinalizar o trabalho que nós estamos fazendo dentro do nosso território de Volta Redonda, que nós temos lá uma LPI chamada Lá dos Velhinhos, e entendemos a dificuldade, devido aos graus de dependências, de uma pessoa idosa estar indo acessar o CRAS para um serviço de convivência, no qual lá nós temos 14 para pessoa idosa e um para pessoa em situação de rua, que também identificamos essa necessidade de fazer um para pessoa em situação de rua. e aí a gente teve a ideia de estar indo até o local, no local fica no Monte Castelo, e estamos desenvolvendo um trabalho lá duas vezes por semana. Temos orientadores que vão até o local segunda e quinta-feira. Estamos também trabalhando com um professor de violão, no qual está trabalhando com eles a musicalização. Dividimos o grupo pelas dependências, para saber qual atividade desenvolver com cada grupo deles, dentro das pessoas que estão nessa casa. E tem sido de uma importância muito significativa. Nós já estamos obtendo resultados. E também temos uma parceria com a inclusão produtiva. é um trabalho que nós, no município de Valterredondo, também desenvolvendo, com as atividades para produção de renda, no qual temos cursos que vão... Eles são itinerantes, três meses, para formar cada turma, e cada usuário recebe um certificado. E aí nós temos um caminhão de cabelo, que ele também é itinerante, justamente com oficina de cabelo. E, nisso, a gente fez uma parceria com eles também. Isso tudo é dentro da proteção básica, mas no qual nós temos essa... Estamos desenvolvendo esse trabalho. E a oficina de cabelo vai juntamente com o caminhão, uma vez no mês, para trabalhar também a autoestima do público que está dentro dessa LPI. E, assim, estou nervosa aqui quando gosto de falar no microfone, mas acho importante estar passando para que essa ideia que nós tivemos possa se expandir para outros territórios dentro do meu município e os demais do Estado do Rio de Janeiro, porque realmente faz uma diferença. É um trabalho de estar fazendo essa parceria com a assistência social. Muito obrigada. Desculpe o nervoso. Obrigado, Diana. Diana Cordeiro Crais do Monte Castelo. e faz um trabalho de excelência lá no Crais do Monte Castelo, junto com a sua equipe. E ela leva o serviço do Crais à instituição de longa permanência, que é da área dela. E falar que em Volta Redonda realmente é uma referência quando a gente fala de Crais, porque em Volta Redonda tem 37 Crais. É a cidade do Brasil que tem o maior número de Crais para o número de habitantes. então a gente consegue realmente... E eu tenho o orgulho de ter sido secretário lá por 15 anos e essa maioria desses Crais foi construído e equipado na nossa gestão. Então, a porta de entrada da assistência é os Crais e ela faz um trabalho realmente de excelência. Parabéns a você, a Branca, a nossa secretária, a toda a equipe da assistência lá. Gente, queria mais uma vez agradecer a participação de todos aqui presentes. Foi uma... Com certeza, vamos levar essa demanda adiante. O poder público tem que andar de mãos dadas com a sociedade civil e vamos avançar nesse tema. Na semana passada, nós fizemos uma audiência pública sobre a questão do transporte público e fizemos uma parceria com o Detro sobre não veja que não me viu sendo a sua vaga. Nós fizemos o lançamento aqui no Rio dia 2 de setembro, que é segunda-feira, vamos fazer em volta redonda para toda a região sul-fluminense e quem quiser levar para a bachada, levar para o norte, noroeste do estado, nós estamos abertos também para levar essa campanha. É só nos procurar que a gente vai levar essa campanha para todo o estado do Rio de Janeiro e mostrar que todas as vagas no transporte público é prioridade da pessoa idosa. Isso é lei de 2019 que estamos fazendo cumprir agora. Sabe o que eu queria? Falar com você, o que o portado falou, do material e a gente trabalhando com idosos, a bunda, mas pudéssemos fazer, por exemplo, eu fiz um congresso em São Paulo há 15 dias, levar, levar isso, está entendendo? Porque o que você fez aí, apresentou, eu estava comentando aqui, foi para nós, o que a gente nem sabia, entendeu? então eu acho que poderia haver sim você e o deputado aí. Vamos fazer, Cristine? Uma parceria e colocar isso no papel. Uma parceria e joga para a gente que a gente solta. Está resolvido, vamos fazer. E o Detro vai colocar aviso em todos os ônibus, trem, metrô, que a vaga é um aviso grande, não é aquele aviso para não ver, não, que é prioridade de todos os assentos do transporte público. Gente, olha só, concordo, aceito o convite, estou à disposição, eu, a Frente Nacional, a Associação Cuidadosa, totalmente à disposição. Eu acho que isso é política pública na ponta, na mão de quem é multiplicador e quem precisa entender. Aquele nada de nós é para nós sem nós. Então é disso que a gente está falando aqui. E aí eu convido a todo mundo que trabalha em LPI, que está interessado na sociedade longeva, vá lá no site da Frente Nacional, depois eu vou escrever o site direitinho, tem muito material gratuito, a gente tem cartilhas, a gente tem manuais, está tudo lá, gratuito, para ser baixado. Então, por favor, fiquem à vontade, usem e abusem do material lá. E para compartilhar, depois a gente vai conversar. Frente Nacional, eu vou, eu vou, depois a gente senta, eu dou, mas o site é esse, se eu colocar lá no Google, Frente Nacional para o Fortalecimento das ILPI, já direciona para o site, está tudo lá gratuito, está para todo mundo, mas com certeza o convite aceito. E a comissão criou também, a Comissão da Criança, Adolescente, da Pessoa e Idosa, criou o Instagram, então é importante que se siga o Instagram dessa comissão e a Cristine, pode colocar no Instagram todo o endereço material. Gente, mais uma vez, agradecer a participação de todos aqui presentes, queria agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Rodrigo Bacelar, por autorizar mais uma realização dessa audiência pública, uma de bundas que nós já fizemos, queria agradecer à diretora aqui, Adriana, da Escola do Legislativo, que autorizou e cedeu esse espaço, queria agradecer a todos os funcionários da casa que nos auxiliaram, a toda a minha equipe, ao João, o secretário da comissão, à TV Alerje aqui presente, obrigado à TV Alerje e a toda a sua equipe, eu convido agora todos para um coquetel organizado pela Cátia Xerife, que vai ser vinda aqui fora. No mais, declaro encerrada a quinta audiência pública, desejo a todos uma excelente tarde, um grande dia. Valeu, obrigado, que Deus nos acompanhe. Obrigado. Obrigado.